Itália 1990, a Manchete comanda a Copa na TV. Muito mais emoção no ar, como Osmar de Oliveira, Paulo Stein, Osmar Santos, João Saldanha, Armando Marques, Zagallo, Falgão. Cobertura completa de todos os jogos. E fique ligado nesta marca, você pode ganhar um Verona Zé Ninho. Copa Total, ao vivo na Manchete.